Olá meus irmãos, a paz do Senhor a todos, eu sou o cantor e compositor Fábio Souza, eu vou contar uma canção aqui do meu primeiro escritório, escuta o que Deus vai falar pra você. Ela tem como título, eu estou contigo. Você não entende o que você passa hoje, mas na frente você vai entender que vale a pena confiar em Deus. Escute o seu amigo. Aleluia, louvado seja o teu nome Senhor. Senhor, você de qualquer religião, de toda religião, sem religião, escuta o que Deus vai falar pra você, meu irmão. Eu falo que o Senhor é o nome do Senhor. Deus ama todos. Deus tem um nome em sua vida, e você ainda não vem entender. Mas tudo o que você está passando, é plano de viver. Você agora não entende, mas depois vai entender. Quando Deus mandará a sua bênção, eu sei que assim vai te dizer. Meu Jesus, eu te agradeço, pois se tu não permitisse essa prova, Não teria recebido essa bênção que eu vou ser. Ele te diz assim, eu estou contigo. Ele te diz assim, não clima os teus filhos. Ele te diz assim, eu cantei o abismo. E pra você não é o abismo. Eu estou contigo. As portas fechadas, oh Senhor, a tua história vai morrer. Pois tudo o que você sonhou, Deus vai realizar. Deus te movimentar, oh Senhor, a tua história vai morrer. Ele me mandou um anjo pra correr. Cada que vai transformar em chuva, de bênção pra você. Recebe em nome de chance da tua vitória, meu irmão. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual a tua luta, meu irmão. Mas eu tenho que ter em nome de Jesus. Eu procuro dizer na tua vida que você vai vencer em nome de Jesus. Tão somente que se cansa no Senhor. E o tempo dele vai chegar na tua vida, meu irmão. Escuta o que diz esse refrão, que é a situação. As portas fechadas, oh Senhor, a tua história vai mudar. Pois tudo o que você sonhou, Deus vai realizar. Eu sei o que você está passando. Eu sei o que você está passando. Ele me mandou um anjo pra correr. Cada lágrima transforma em chuva, de bênção pra você. Hoje, vindo ao teu sofrer, receba a glória. Em nome de Jesus, tua vitória. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos. Você, tua vitória. Goose. Agosto. Vindo.